Fala pessoal, só uma dica rapidinho, muita gente, eu vejo em comentários o pessoal falando Pô Sérgio, meu carro gasta muito, sabe qual que é o grande vilão? Aqui a gente tá andando num, já vou mostrar, até dar um briefingzinho desse carro, acabou de entrar pra gente Esse é um Cross Up TSI 2016, única dona, tem 40 mil quilômetros, mas não é o foco desse vídeo Eu tô colocando aqui no modo consumo instantâneo, que é esse reloginho que aparece em cima do odômetro total Então esse aí ele faz a medição do consumo, obviamente, instantâneo que o carro está fazendo na hora Onde está o grande vilão para quando o pessoal fala, ai meu carro consome muito Olha a situação, tô parado aqui no farol e vou sair e vocês vão olhar o consumo do carro Quer ver? Deixa eu abrir o farol aí A parte onde o carro mais consome é você tirar e lhe dar É... Você começar a movimentar o carro, tá vendo? Olha o consumo que tá fazendo, dois quilômetros com litro, quatro A partir do momento que eu atingi a velocidade, vamos colocar aí, de cruzeiro E eu começar a utilizar menos o pedal do acelerador Já atingiu a velocidade que eu acho necessária Aí ele começa a fazer um consumo de... A máquina tá na frente aqui, ó 15, 14, 13... Esse basicamente é o consumo do Uptece Esse carro abastecido com álcool e ar-condicionado ligado Tá? Então, cara, quer jogar dinheiro fora? Quer jogar dinheiro fora? É sair acelerando toda vez que você para Ó, parei Vou acelerar Olha o consumo dele, pra onde vai Então, a dica é Deixa eu encostar aqui, peraí Agora, obviamente, tá parado Então, ele já consta como consumo zero, né? Mas a dica é Sempre olha pra frente Pra saber como é que tá a situação do farol Se tá fechado ou não Se tiver fechado, já vai reduzindo pra você não perder o embalo Falando mais claramente do carro, tá? Porque a parte onde mais se gasta combustível É exatamente você tirar o carro do zero e colocar ele em movimento É você... é a inércia Quando você precisa empurrar o carro Quando você precisa tirar ele do zero e colocar em movimento Ó, esse aqui é o upzinho Então, só vou dar um briefing pra vocês Pra quem estiver interessado logo mais Esse carro vai estar disponível Esse carro já apareceu no canal Acho que uma ou duas vezes Era de um amigo meu Ele colocou uma multimídia muito legal Tem a mídia original também Vai com a mídia original desse carro Com aquele suportezinho aqui Tem tudo Mas essa ele comprou Você vê uma mídia bem interessante Bem simples, bem intuitiva Rádio Bluetooth, DVD, USB, GPS Enfim Então tá aí, deixa eu mostrar só O que eu tive fora esses dias Vou confessar pra vocês Eu tô completamente grog Acho que eu não podia estar nem dirigindo Eu tive uma crise de cólica renal Eu tô tomando uns três remédios Que eu tô chapado Oi Quando levanta assim dá uma zoada Na mente Então tá aí, ó Esse é o upzinho Deixa eu ver se dá pra melhorar o foco aí Pera aí Novo Absolutamente novo 100% original Nunca bateu Sem detalhe Sem retoque Tá? Tem Falei sem detalhe É efeito do remédio Isso Tem um Pegadinha aqui no para-choque E tem um Aqui De resto 100% original Estepe Nunca foi no chão Manual Chave reserva Carro com todas as revisões Em concessionária Que carro Exatamente igual Aquele meu vermelho Que eu tinha Na verdade Foram tirados Na mesma época Ok pessoal Então tá aí Logo mais tem vídeo Desse carro Só vou Lavar ele Lavar essas rodas Caixa de roda Dar uma boa limpada Nele por dentro E eu faço um vídeo Mais detalhado Desse carro Bele? Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso